Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, Wolfie, que estivem vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui, novamente não, porque mano, faz muito tempo que eu não trago uma gameplayzinha desse modo de jogo aqui galera Que é o Skywars galera, sim, mas não é um Skywars normal galera, é aquele que tem 100 players lá, tudo mais não, 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 não Nada a ver irmão, nada a ver irmão Bom, o Skywars de hoje galera, é aquele Skywars de 1 contra 100 players, então vai ser tipo assim, Wolf versus 100 pessoas galera Imagina que que isso vai dar galera, bom, tudo bem né, vamos ver, vamos ver É a primeira vez que eu trago isso aqui no canal galera, então mano, se vocês quiserem mais, tipo, sei lá, Skywars, aquele Eggwars lá também Com um convidado, sozinho, não sei pessoal, por favor, eu peço que você deixe aquele dedão do like aí embaixo Pra mim saber se vocês realmente querem mais, beleza, então se vocês quiserem pessoal, por favor, deixa aquele dedão do like aí embaixo que é muito importante, beleza Galera, hoje o canal provavelmente vai pegar 1 milhão de inscritos, então velho, se você, tipo assim, tem algum amigo, tem algum grupo no Whatsapp, tem algum grupo no Facebook, no Twitter Mano, manda lá o canal pra galera, fala assim, ó, se inscreve lá, mano, por favor galera, assim você me ajuda pra caramba e eu fico, vou ser eternamente grato a você, ok Mas, bom, eu vou entrar aqui na partida galera, e quando eu entrar eu volto, beleza Lembrando, já tivemos um episódio de Minecraft ou filme hoje aí, beleza Então se você perdeu, confere aí que tá muito legal o episódio, ok E vamos ter mais um episódio de Minecraft ou filme hoje, porque vocês me pediram pra caramba dois Vamos ter outras seis e meia da tarde, então fiquem super ligados, beleza E é nóis, ok Então eu vou entrar aqui na partida pessoal, e quando eu entrar eu volto Então eu já volto Bem galera, eu voltei aqui, velho E agora tamo no escala, aqui no mapa Calma, 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 vamos ver É o que, é o que, é o que, é o que, boa Boa, 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 boa Pegamos muita coisa galera, boa Pegamos muita coisa boa pra gente aqui, beleza Beleza, GG, velho GG, mano, GG Bom, como funciona galera, tem vários times aqui, né Sai fora cara Tem vários times aqui, velho Então, mano Esse daqui é meu time, então velho Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui, né velho A gente tem que ficar equipado, né velho Vamos ver se a gente consegue ficar um pouquinho equipadinho pelo menos, né mano Que é bem complicado e já tem coisa Aqui tem uma fornalha aqui Aqui, põe ali uma fornalhinha Pegar esse Iron aqui Pra fazer equipamento, porque a gente começa full couro, galera Assim, full couro, velho Nossa, tinha dois valores que eu fiz aqui, eu não sabia, mano Essa daqui eu não sabia Isso, me dá XP, né Me dá XP, isso Beleza Cadê o meu... Nossa, o meu time foi ruxar já, velho O meu time não quer nem saber, velho O meu time foi ruxar, mano E eu não vou não, hein, cara Eu não vou não Eu vou ficar bem suave Fazer um capotissetezinho de diamante Vou fazer um peitoralzinho Na real, vou fazer uma bota e vou ruxar, velho Vai Uma bota e vou ruxar Só vai faltar uma peitoral daí Aí eu vou ronge no meio do caminho, vai Vai Vamos Regeneração Resistência ao fogo Regeneração Partiu Partiu, galerinha Partiu, 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 partiu Partiu ruxar, partiu ruxar Vamos ver o que esse cara tem de bom aqui Pega tudo, nem vê Pega tudo Ó, um peitoral de Iron De diamante, beleza Linda 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 Boa Isso daqui tem o quê? Tem força Mas eu não tenho flecha Ó, tem vários caras ali, mano Nossa, galera Clã Ferrou Clã Ferrou Clã 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 Já vai um Já vai um Já vai um Beleza Um já foi Nossa, meu time Ó meu time na porradaria Ó meu time na porradaria Vem Vem Vem, filhão Vem, filhão Vem, filhão Vai morrer Vai, idiota 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 Beleza, meu time tá monstrão É mentira isso, cara Bem, galera Voltei aqui Vamos lá Vai começar Nossa, a galera já pegou tudo Aqui Aqui Ok Nossa, a galera pegou tudo Monstruosa, né A galera monstruosou os baús, mano A galera pegou tudo os baús, velho A galera não quis nem saber, mano Falou Logo Ô, obrigado, cara Obrigado 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 Vou ver se eu encontro o diam Pra você, cara Calma aí Calma Ih, o que foi isso? Calma Mentira Mentira Tão matando já, velho Matei um 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 Matei outro Matei outro Beleza, beleza Matamos dois Matamos dois Ok Calma, calma Calma, calma Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Calma Calma Tira Coloca aqui Ok, 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 ok Fazer uma espada de dima aqui Rápido Rápido, rápido, rápido Aqui Beleza, tá tendo Tá tendo Tá tendo Calma Calma, calma Ixi, tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Vou subir pra ajudar o time Vou subir pra ajudar o time Matei 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 Aqui um capacete Ok Beleza, matamos Matamos o time Boa, 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 boa Matamos todo mundo, velho Tamo todo mundo Tamo bem Tamo tranquilo Isso, cara Isso É disso que o Brasil gosta Beleza Afiada Ok Nossa, olha o meu time, velho Olha o meu time moscando Beleza, beleza, beleza Bom, eu vou fazer uma ponte pra cá Eu só espero que eu não caia, tá ligado? Só espero que eu não caia, mano Que se eu cair eu vou dar um grito, velho Eu vou dar um berro, mano Que eu tô forte, mano Eu tô forte aqui, mano Ok, ok, ok Não tem ninguém aqui mais? Não, não tem ninguém mais Calma, vai Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vamos invadir lá Vamos invadir lá Ai, mano Derrubou o cara Derrubou o bro do meu time, velho Derrubou o parceiro, velho Putz Agora morreu, mano Agora não compensa pra mim ir, velho Não compensa pra mim ir Eu vou vir aqui pro meio, velho Pra ver se eu consigo matar alguém aqui no meio, mano Calma Será que tem coisa que foi? Não Já roubaram, velho Delírio Tô com um isqueirozinho Meu Deus Eu quase que eu caí, velho Quase que eu faleci, velho Pelo amor de Deus Calma o tempo Meu Deus Meu Deus Meu Deus, galera Tem uns 90 mil caras ali Deixa eu ver com a bola de neve Eu consigo levar alguém Tentei 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 Clama ajuda Clama ajuda Calma ajuda Calma, calma, calma Calma, calma, calma Caraca, meu. Ele tinha maçã dourada, o mano, ali, velho. Nossa, que ódio, velho. Nossa, meu. Bom, pessoal, vamos pra mais uma parte daqui. Tô ficando irritado já, velho. Nossa senhora, galera. Vocês não fazem ideia de como irritado tô ficando. Vamos, vamos, vamos. Aqui, aqui, aqui. Beleza, beleza, beleza. Beleza, botinha, botinha. Os caras filam tudo, mano. Nego fila tudo, mano. O nego não tá nem ligando. O nego tá filando até... Caraca, dei diamante. Preciso de diamante. Esse cara aqui é um youtuber, velho. Esse cara é um youtuber gringo. Tô ligado qual é o canal dele. É o Jerome, eu acho. Um bagulho assim. Ah, mano, alguém me dá alguma coisa, por favor, galera. Tô pedindo um diamante. Um diamante. Um diamante. Calma. Calma, 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 calma. Calma, galera. Deixa eu fazer aqui o negócio. Deixa eu fazer um negócio. Pra vocês atacam. Pra vocês atacam. Deixa eu fazer um negocinho aqui primeiro, velho. Os caras vão atacar, velho. Os caras vão atacar. Cai, cai, galera. Cai, 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 cai. 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 Calma, calma. Faz a espada. Faz a espada. Beleza. Beleza. Eu vou lá ensinando pra Pewter Maar. Calma, 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 calma. Os cara vão atacar, velho. Nossa, os cara vão vim em peso. Os caras vão vim em peso, time. Calma, calma, calma. Mas não sei o que eu faço, velho Mas não sei o que eu faço Eu acho que eu vou com esse mano aqui, velho Eu vou com esse cara aqui Beleza, matei Beleza, matei, 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 ok Aqui, espada com afiada 1, ok Tem alguns diamantes aqui pelo mapa deles Vamos pegar espada e tem um cara aqui em cima, velho Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Ah não, ah não, ah não, velho Ai, que vontade de amassar a minha cara e jogar dentro de um bueiro, velho Caraca, velho Pelo amor de Deus, mano Que raiva, mano Que ódio, meu Bem, galera, vamos aqui pra última parte Estou ficando bravo já com esse modo de jogo, velho Caraca, eu não consegui não fazer nada, velho Nenhuma partida, tá ligado? Aqui é uma picareta Ok Ok Nossa, o cara saltou tudo, velho O cara pegou... Nossa, velho O leque não deixa nada, mano O nego pega tudo mesmo, velho Dá esse frango aí, pelo menos, cara Caraca, velho O cara pegou tudo, leque Tá, beleza, beleza Vamos pegar aqui essa madeira Ih, sobrou uma espadinha aqui Ih Tem uma espadinha aqui com o quê? Afiação, beleza Com afiada, beleza, 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 beleza Calma Vamos pegar aqui madeira E vamos puxar naqueles caras ali já, velho Opa, é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê, mano? Valeu, velho, valeu, mano O cara me curou ali, mano Caraca Os caras me arrebentando ali, mano Caraca, velho Estilzão não perdoa mesmo, velho Os caras tão arrebentando mesmo, filho Você acha que o nego tá ligando? O nego não tá ligando não, mano Caraca Meu time... Nossa, meu time tem três caras Meu time tá legal, viu? Meu time tá legal Nossa, dá pra fazer uma armadura grande com isso daqui, beleza Boa Quantos que eu tenho? Tenho seis, velho Precisava de mais alguns diamantes Será que eu não tenho espalhado aqui debaixo? Ah, mano, vou fazer sem reclamar, vai Faz um capacete aí Capacete Vamos ver aqui se não tem ninguém aqui em cima Contra o nosso... Nossa Tenho esse mano só agora Meu Deus Meu Deus Estou me sentindo no final de um filme, velho Caraca, velho Não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada Vai, cara Vai, cara Murcha lá Murcha lá, rap Foi, foi, foi Foi, foi, foi Pegou de costas 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 Beleza, boa Boa Eliminamos um time aqui Eliminamos um time Beleza, boa Boa, 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 boa Ó o que eu vou fazer Vou pular atrás dele Calma, 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 calma Deixa eu ver o que a gente tem aqui de bom Ah, velho, qual foi, mano? Foi, 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 foi Ruxou, ruxou, ruxou Ruxou, ruxou, ruxou Ruxou, ruxou, ruxou Beleza, matou, 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 matou Foi um peitoral Foi um peitoral Matei também, matei também Matei também, boa Boa, tamo junto, calma Beleza, boa Tô com uma botinha aqui também Ok, boa, boa, galera Boa, tamo bem, tamo bem, tamo bem O que ele vai me dar Já tem, já tem, já tem Tamo junto, vai Deixa eu pegar essa calça aqui, mano Tem uma calça aqui no meio Calma Vem calça Aí Aí, ok Tô fortinho, hein Tô fortinho, hein Queria falar pro senhor, mas eu tô fortinho Tô fortinho Nossa, olha a minha equipe, velho Nossa, os caras são muito bons, velho Caraca, cê é louco Nossa Os caras não tão dando chance pra ninguém, velho Cuidado Beleza, matou mais um, ok O cara também é idiota, né Vem pra cima do meu time com todo mundo aqui Fui Fui Fui, 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 fui Matei mais um, ok Será que tem um idiota aqui dentro, velho Não, não tem nenhum idiota aqui dentro Calma Calma, mano, é eu e esse cara contra o mundo, velho O bagulho é o seguinte O bagulho é o seguinte, mano É eu e esse cara contra o mundo mesmo, filho Só vem, cara, só vem, cara Só vem, só vamos Só vamos Só vamos Só vamos, tipo, por Ixi, eu não tenho poção, velho Não tenho poção Não tenho poção, mas vai Não tenho poção, mas vai Não tenho poção, mas vai Mas vai Olha como ele vai Boa Boa, 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 boa Ixi, é o que, mano? O cara travou ali Ixi, o que o cara tomou ali, mano? Ixi Nossa Que delícia, cara Que delícia, mano Os baús voltaram, galera Os baús voltaram O baú voltou O baú voltou Calma Nossa Olha essa calça de Timão Moscando aqui, mano Beleza Tá show, tá show, tá show Dois, três, quatro É agora, time 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 Matei, time Matei, time Matei, time Matei, time Tem um cara aqui embaixo O cara do batime tá aqui O cara do batime matou, morreu Matou Boa, moleque Boa, moleque O cara é bom, velho O cara é bom, mano Eu gosto de jogar com a gente Com a galera é boa, mano Ainda bem que eu não sou, velho Porque Nossa Boa, velho Boa, mano Nossa Que da hora, velho Boa Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo bem Calma Nos caras foram pro meio Nos caras foram pro meio O cara tá batendo no meu par Nossa, velho O cara joga muito O cara joga muito, velho O cara é o melhor jogador de Minecraft do mundo, velho O cara é o melhor jogador de Minecraft Nossa Nossa, assim O cara é o melhor jogador de Minecraft do mundo, velho Ah, velho Caraca, mano Nossa Mas a gente foi bem nessa O cara matou no cara Certeza, velho Nossa, mano, que bad, que bad Mas, galera, esse aí foi o vídeo, né, mano A gente matou pra caramba aí o cara lá, mano O cara foi o melhor jogador de Minecraft Do mundo ali, mano, o cara matou uns 90 mil caras, velho Caraca, mas então É isso aí, galera, eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido, beleza Já sabem, deixa aquele like, por favor, até embaixo Que é muito importante pro vídeo e para o canal Beleza, hoje já tivemos um vídeo aí Vamos ter mais dois, então fiquem ligados aí no canal Ok? E é nóis, galera Então, muito obrigado a todo mundo Que viu até agora, já sabem, deixa aquele like Por favor, até embaixo, que é muito importante mesmo, ok Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram E o meu Snapchat, então me siga lá Que é muito importante e é nóis, ok Então, é isso aí, pessoal Eu vou ficando com o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido Sabe, like, favorito, como vocês tenham achado E é nóis, ok Um beijo, um abraço e